Vai lá tomar banho, vai. Ai, que gostoso. Vai lá tomar banho, vai. Todo mundo. Vai lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho. Você já tomou? Você já tomou banho? Você já tomou banho? É? Não quer tomar mais banho? Espazinho. Lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho. Vai lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho. Vou gaspar. Vou gaspar. Dá uma olhadinha. Pega os pés, dá uma olhadinha. Vai lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho. Ai, que gostoso. Toma banho. Vai lá tomar banho. Vai lá tomar banho. Vai. Vai lá tomar banho. Ai, que gostoso. Vai lá tomar banho. Vai lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho. Vai lá tomar banho. Vai lá tomar banho. Vai lá. Só lavou a carinha. Pega os peixinhos, só quis lavar a cara. Pega os peixinhos, só quis lavar a carinha. Vai lá tomar banho, vai. Vai lá tomar banho, ó. Tá calor, vai lá, vai. Ih, não tá querendo tomar banho hoje? Não tá querendo tomar banho hoje? Só quer lavar a cara, só é. Vou gaspar. Gasparzinho. Gaspar.